Agora a gente vai para o litoral norte, porque olha, prejuízos estão sendo acumulados em Corupá. As chuvas têm provocado frequentes interdições na BR-280. Enquanto a obra, para tentar evitar que a lama tome conta da rodovia, não termina, os prejuízos aumentam na cidade. Conrado é produtor de banana e já calcula que o prejuízo está próximo de 20 mil reais. Já perdi banana, além da banana que escorrega, que cai as barreiras na lavoura, também banana por não poder entrar na chácara, por exemplo. Tem uma chácara aqui próxima e fiquei um mês sem cortar, colher o produto, porque os caminhões não tinham acesso. Desde novembro do ano passado, a cidade sofre com os frequentes deslizamentos de terra no trecho da serra da BR-280. Neste domingo, a pista no quilômetro 84, mais uma vez, foi invadida pela lama. De acordo com a presidente da Associação dos Produtores de Banana de Corupá, são mais de 300 produtores afetados diretamente. Todos sabemos que a única coisa que o produtor rural precisa é de estrada e pontes. Porque da porteira para dentro, ele faz o que sabe fazer de melhor, que é trabalhar. Mas hoje nós estamos sendo cruelmente prejudicados pelo fato de não conseguir escoar a nossa produção. Para a gente ter uma ideia da gravidade da situação, uma produção de banana como esta aqui em Corupá pode se perder. Somos produtores familiares, pequenos produtores de pequenas áreas e produzimos em montanha. Então, automaticamente, quando a gente perde um pouco de terra, a gente perde também parte da nossa produção. E não é só a agricultura que está sendo afetada. No comércio, as vendas caíram. Principalmente por causa do turismo. É uma BR de bastante fluxo e atrapalha bastante. São mais de três meses com impacto bastante significativo na economia. Desde a agricultura, produção de banana e plantas ornamentais. Para evitar novos deslizamentos no local, está sendo feito o rebaixamento do morro em sistema de taludes e a colocação de calhas laterais. Segundo o secretário do Meio Ambiente, essa medida deve resolver o problema. Só que as chuvas estão atrasando a conclusão da obra. Então, é uma obra morosa, difícil e o tempo não deixa. A chuva é incansável no nosso município. Desde novembro, que nem já falei anteriormente, mas vem prejudicando terrivelmente as nossas ações. Por enquanto, somente os moradores e quem está trabalhando na obra é quem podem passar pelo local. Complicado, né? Olha, falando nisso, tem interdição total prevista para as quatro da tarde na BR-376 Paraná. O alerta da Polícia Rodoviária Federal é para que os motoristas procurem vias alternativas. O motivo desse bloqueio total é o grande volume de chuva previsto para hoje à noite e ainda amanhã. Chuva que deve chegar e preocupa no Paraná, litoral e principalmente a região sul. Essa mesma chuva preocupa também o litoral norte aqui do estado.